E aí, manos, tamo aqui em mais um vídeo do canal, cara, estamos aqui em mais um vídeo de GTA San Andreas aqui pro canal E, velho, tamo continuando aqui a série, estamos no décimo episódio, cara E, mano, na moral, velho, eu já falei, eu já comentei que eu tô gostando muito de fazer essa série Mas eu comento de novo mesmo, tipo, porque tá muito doido, mano, na moral, velho Eu nunca achei que uma série tivesse tanto progresso aqui no canal Mas, enfim, cara, hoje a gente vai tá fazendo algumas missões da Catalina Algumas e pá uma, tá ligado? Por causa que já tô terminando as missões dela já Aliás, dela E vamos fazer aqueles rachas lá do Caesar, de Alpando E... que vai ser muito da hora, tá? Mas, enfim, mano, bora sem mais enrolação Aqui pra missão da Catalina, né, velho? Então, é isso aí, bora logo At home? Damn, what have you left? You all the fucking same, eh? I see it on television, I read it in books, I hear it in music You all the same You all the same Fuck this, fuck that, but fuck you Baby, I'm sorry I gave to you as a woman No, no more From now on, we just business partners, okay? Hey, if that's not funny, but I mean, break my heart I'm funny I'm in a really hard place I kill everybody who walks with me Especially you Mulher de TPM é uma bosta, né, cara? Tá, mas, enfim Bom, pra variar só um pouquinho A gente vai levar a Catalina pra fazer mais um roubo, não é mesmo? É, que a gente tá precisando de money, money, money Mas, enfim, cara Vocês gostam que eu fique falando, assim, no meio dos diálogos Assim, enquanto os bonecos ficam falando ali? Ou vocês querem que eu fique quieto, assim Só deixando os bonecos falarem, tá ligado? Porque eu, realmente, assim Eu não me importo de falar em cima, tá ligado? É, mas, enfim, cara O problema é que, tipo Eu, os, os personagens falam, eu falo E nenhum dos dois fala direito, tá ligado? Mas, enfim Ai, meu Deus Caraca, véi Tá ok, então Eu adoro esse carro, véi Ok, algumas vezes dá pra Ficar quieto só deixando o diálogo rolar, tá ligado? Engraçado que os cara Tipo, chega duas pessoas de doze Ele é do nada no bagulho E os cara tão de boas, tá ligado? Os cara, os cara viram os cara andando Em câmera lenta E não se moveram nem um centímetro Não, vamos mesmo, ok? Ah, merda Caraca, eu não sabia disso Aruba, tio Tá Eu não sabia que quando você jogava o... Caramba, velho Esse bagulho aqui tá resistente Aí, pronto Engraçado que com uma explosão, assim Do nada, o bagulho não explode Agora, com um tiro de doze O bagulho explode que parece papel, mano Essa aqui é a melhor missão da Catalina, tá? Tá, é... Agora é só matar esses carinha aqui Esses policiais chatos Caraca Vocês viram, mano? O cara falou duas vezes ali Caramba, beleza Carinha bugou ali de boa Meu Deus, velho A Catalina já... Já meteu o louco aqui em todo mundo Tá Eu vou fazer uma certa estratégia aqui nessa missão Que é basicamente Fugir da missão inteira, sabe? E vem aqui pra uma nation Bem... Bem... Discretamente mesmo Uma nova arma está disponível pra compra Ok, eu não ligo Sinceramente eu não ligo Ah... Eu vou fazer as... Aliás, eu comprei essa micro SMG aqui Que vai ajudar pra caramba, tio Enquanto tem essa Catalina falando lá fora Tá ligado? Ok, então Ah... Três estrelas de polícia, cara Agora que eu fui... Meu Deus! Corre, 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 corre Corre, corre, corre De pula, 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 pula Desvia da bala Vira um Neo Do Matrix Ok Bora voltar aqui pra missão Fingir que nada aconteceu Não é mesmo? Então, mas enfim Ah... Bora matar esses policiais aqui, né? Bora no estilo mais ninja possível Meu Deus do céu Que ninja Ah... Enquanto isso Ele 4 vai ficar rodeando a gente ali Muito chato Mas enfim Eu vou pegar essa 12 aqui Que eu acho que ela é mais eficaz aqui nessa parte E os caras estão atirando a Catalina, velho Para com isso aí, tio Mais policiaizinhos Que teremos que cuidar Ok Eu gostei muito da moto de vocês Então, por favor, cara Façam a gentileza, ok? Meu Deus, velho Esse cara quase me matou, mano Doideira Ok Catalina falou ali Que se... A Catalina me perguntou Se a gente conseguir Correr atrás de uma Mulher de verdade Ah... Mas enfim, ó Um já ficou ali Ali pra trás, né? Vocês já viram ali Que ficou um lá pra trás Bônus por atuação única Caramba, mano Eu ganhei aqui então Só pra fazer essa merdinha Tá ligado? Coisa que eu faço normalmente Assim no GTA inteiro Tá, mas enfim Olha que louco, velho Que vai ser essa parte, mano Ó, vamos esperar Nossa, mano Eu podia ter pegado Caraca, tio Beleza, então Eu podia ter pegado Aquela estrela de polícia Ali atrás Mas eu acabei nem pegando Uh Ó, a Catalina, mano Que doideira Ok, bora lá então Ui 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 Ei, meu touch Calma, calma Calma Aí, pronto Pronto, pronto Eu achei que eu... Ô, merda, velho Na moral, mano Eu tô com um problema No meu touch, velho Que tá sendo bicho Tá, mas enfim Ah Estou me movendo, cara Calma Vamos ter que voltar pra Pro esconderijo da Catalina Não é mesmo Olha só que coisa bem bosta Né, cara Olha só essa coisa mais linda aqui Caramba, quase passei alto O bagulho Good boy Beleza, então 63 mil, cara Não, mano, mano Eu ganhei 10 mil só pra fazer essa merdinha Tá, mas enfim Eu vou salvar o jogo, né Pelo amor de Deus Porque... Mas não vai dar ruim pra mim Mas enfim Eu acho que... É, eu vou pegar esse carro aqui Da Catalina Pra fazer a próxima missão Tá aqui Pra quem não sabe A próxima missão é de racha, muito Então Mas tem que pegar um carro bom, né, mano Porque... Meu Deus Os céus De... De Hulk, mano Eu vou salvar um pouco mais o jogo aqui E... Vou logo pra missão, mano Porque, assim Se der ruim nessa gravação É que vai dar ruim pra mim Mas enfim Tem nada não Se der ruim nessa gravação aqui Eu... Eu só... Aliás, não tem... Não tem nem o que fazer Tá ligado Porque eu já salvei ali Daí se essa gravação aqui der ruim É... Dá ruim pra mim Mas enfim Bora... Fazer esse racha aqui Meu Deus do céu, cara Um trator fez esse negócio no meu carro, mano Tudo bem Tudo bem que o carro Por si só Ele já amassou Só do CJ E... Dá um soco nele Tá ligado Bem, beleza Olha o bugzinho ali É... Relax. This isn't a parade, pal. But, you know, we gotta be careful. Bootsimbo. Oh, my friends call me Bootsim. No, you do. Seat check. Provo chão. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Race of choice. Get your car started. You're about to go. Good luck. Go to this. Be careful, CJ. Show. Vocês viram o que apareceu ali na cutscene? Não. Já apareceram dois personagens fodas aqui na cutscene, tá ligado? Dois personagens fodas em uma cutscene só. E novos, né? Porque sem contar os dias. Mas enfim. Vocês viram o que apareceu. Esse Woozin Moo ali. Que ele é muito foda. E vocês já vão ver o porquê, tá? É... Assim, mais pra frente do jogo, tá ligado? Vai ser mais um dos amigos aí do CJ. E vai ajudar pra caramba, meu. E o segundo é que é aquele... O Cloud, né? Do GTA 3. Que apareceu ali no fundinho da cutscene. É... Mas enfim, cara. Tudo bem é que... Talvez possa não ser o... Porque... Assim, eu tava coçando o olho e nem tava prestando direito a atenção assim na cutscene. Mas... Tem nada não. Bora continuar com a... Com a corrida aqui. Essa corrida aqui é bem fácil. Tá? Não é muito difícil, não. É... Até porque os caras são bem lerdos, velho. Então... Tem nada não. E caraca, velho. Vai fazer um minuto agora. Só tipo... Só agora que fez um minuto. Aqui de corrida. Eu achei que já tinha feito faz tempo. Mas enfim. É pra vocês verem como é que essas corridas são... Rápidas, né, cara? Mas enfim. Ui. Meu Deus. Tá... Passei ali no bequinho bem mais. Eu não passei por uma rampa lá que tinha ali. Porque... Com certeza iria capotar o... Meu Deus do céu, cara. Igual agora, tá ligado? Mas seria muito interessante a gente... Nossa, velho. Nossa ideia, velho. O carro tava descendo e... Não tinha ninguém, tá ligado? Não tinha ninguém controlando ele. Tá. Meu jogo acabou de dar uma travada aqui. Mas enfim, mano. Eu... Caraca, maluco. Agora que eu fui perceber... O... O checkpoint desse jogo aqui é muito grande, cara. Eu não lembrava o checkpoint de Ita Sandra ser grande desse jeito. Não, maluco. Tá, beleza. Então... A gente só vai continuar a corrida. E depois dessa aqui... Vai ter mais uma, beleza? Então fica relax aí. Que... Tá de boa. Mas enfim... Ui. Ui. Ok. Tratorzinho ali, bem de boa. Eu vendo esses tratorzinhos aí... Eu lembro da versão de PS2 aí. Da época do PS2 que eu ficava... Pegando um monte de trator e fazendo... Tá ligado? Trenzinho de trator. Era maluco. Mas enfim... Mas enfim... Ui. Caramba, velho. Eu peguei bônus de duas rodas ainda. Mas enfim... Tem meio que uma... Dessas curvinhas aqui, né? Parece a Tokyo Drift lá de Sanfierro. Inclusive, acho que a gente vai pra Sanfierro nesse episódio. Se pá, hein, mano? Se pá, a gente vai pra esse próximo... Aliás... Acho que nesse episódio mesmo aqui a gente vai pra Sanfierro. É bem provável isso. E bom... Já terminamos a corrida, moleque. Beleza, então... Cinco mil, mano. Na mão... Eu tô gostando dessas missões, cara. Eu tô gastando... Aliás, eu tô ganhando muito dinheiro com isso, né? Isso aí é muito bom. Melhor posição, primeiro lugar. Pá, 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 pá. Eu tô ganhando muito, cara. Talvez vocês possam fazer um pouco de negócio juntos. Sim, eu acho que é isso aí. Eu acho que é o nosso chamão de acordamento. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ok. Eu acho que vocês já sabem, né? O porquê... Que eu tinha falado antes de começar a corrida. Que esse Uzimo aí... É... A gente ia fazer negócio com ele, né? Mas, enfim... Esse carro aqui... A gente vai pegar ele pra fazer a próxima corrida. Ele é bem top. O nome dele, acho que é... ZR350. Muito top ele, cara. E vocês viram aí que deu um... Meio que uma... Sei lá... Um bugzinho aí no começo... Na... Na cutscene aí. Por causa que... A minha gravação acabou bugando aqui. E, pois é... Não, tipo... Pra vocês aí tá de boa, tá ligado? Mas é que, tipo... É... A gravação não foi corrompida. E daí... Eu consegui exportar ela pra minha galeria de boa. E deu certo. Mas, enfim... Bora continuar aqui. Bora pra próxima missão, mano. Já tá... Já que é aqui... Bem aqui mesmo, né? A wubi. A wubi. A wubi. A wubi. O que tipo de homem você é? Quando eu digo que é só business, eu quero que eu amo você. Quando eu digo que eu não me interesse mais, eu quero que eu não me interesse mais. E quando eu digo que eu me amei você. Leave my car, home. Eu fiz isso para você. Para mim e você. É muito tarde. Eu não me amei mais. Eu me amei mais outra, ok? O que? E o que é isso? Eu não posso me manter meu fashions. Eu preciso de uma release. Isso foi uma release. É como se me amei com um frio em que ele dorme. Essa é minha nova mulher. Você é um joelhão. Você é um joelhão? Você é um joelhão? Não, não. Eu vou te dizer. Você é um joelhão. Você é um joelhão. Você é um joelhão. É, às vezes, acho que os personagens aqui do GTA São meio que um pouco exagerados Mas assim, tipo É, como é que eu posso dizer São meio exagerados, mas assim Exagerados de uma forma legal, tá ligado? Se não fosse essa exageração deles assim Eu acho que o jogo não seria tão bom assim Mas enfim Mais uma corrida E se passa, seja, tipo, a mesma que a outra O mesmo percurso que a outra Só que, tipo, voltando, né? Antes a gente tava indo Só que agora a gente tá voltando, moleque Tá, é... A gente já tá em primeiro aqui pra variar só um pouco E eu vou pegar esse atalho aqui não Porque eu sou diga-vigarista É, mas enfim Mano, na moral, vê se for pra pensar Por que que o diga-vigarista Ao invés de continuar Correndo, correndo, correndo Até chegar no final Eu começava a fazer umas armadilhas Pros caras Tá ligado? Não faz sentido, mano Era só Porque você... Tipo, era só tu continuar Correndo ali E tu ganhava, mano Deixa de ser idiota Tá, mas enfim Essa corrida aqui Ela... Não tem nenhuma diferença, né? Igual eu falei antes Ela não tem nenhuma diferença com a outra É tipo... É só o modo carro Que inclusive tá bem mais bosta Nessa missão aqui Eu não sei se interferiu por causa do que... Tipo, aquela porrada lá Que a Catalina deu no carro, tá ligado? Eu não sei se interferiu nisso Ou... Sei lá Mas... Caraca Ai Meu Deus Tá Eu acho que não deu muito certo Tá, mas enfim Bora passar aqui por dentro desse bagulho aqui Meu Deus Ok Eu nunca mais passo dentro desse negócio, cara Meu Deus do céu Ok Quase nos demos mal ali Mas... Os caras são bem lerdos, mano Então eu acho que vai dar bem de boa Os R350 Ele é um carro Bem legal de corrida Pra corrida, assim, tá ligado? Mas não quando você tá andando na terra Sabe? Tipo... Tipo agora, tá ligado? A gente tá entrando no meio da terra Do nada, assim É... Mas enfim O outro que a gente tava Era um pouquinho melhor na terra Até tipo... Era um búfalo Era um búfalo, né? O que a gente tava... É... E eu acho que ele é um pouquinho melhor na terra Porque, tipo Ele não é tão rebaixadão Igual esse aqui, tá ligado? Esse aqui já é rebaixado numa... E olha só A roda desse... O pneu e a roda desse... Esse carro aqui, velho Nem um pouco style, né, mano? Meu Deus do céu, cara Não faz nem sentido os caras Colocarem esse tipo de roda aqui nesse carro Mas beleza Então... Dois minutos ali de corrida, cara Bem de boa, assim Nenhuma complicação, né? Só mais história E progresso e... Rapidez Isso aí Vencedor Novo melhor posição Primeiro E novo melhor tempo Dois e cinquenta e quatro Dois e cinquenta e quatro O que é isso? 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 É, a missão é pra cá, não é pra ali Ok, então É que eu tava lembrando daquela missão lá de Seifando corpos lá, é Coletando corpos, alguma coisa assim Mas enfim, bora fazer missão aqui, meu, deixando uns carrinhos aqui, infelizmente Are you going to say, are you going to San Fierro? O que é isso? 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 aí cara é vai lá no canal dele beleza ele posta vídeos de free fire beleza é conteúdo assim de free fire então cara mano eu buguei a missão o cara nem entrou no bagulho ali já é buguei a missão ok agora que o detriff vai inando agora que esse helicóptero chega aqui vem ok ok ai meu deus não está não explode em cima da nave mãe não uuuh caramba maluco bagulho perigoso tá entre dentro da nave mãe beleza então no gta 5 com certeza teria falhado a missão tá mas enfim assim eu tô falando se fosse gta 5 daqui tá ligado e mano na moral eu consegui fazer essa esse bagulho aqui mais rápido do que eu pensei igual eu falei né tipo costume de speedrunner então é que para quem não sabe eu tô fazendo começando a treinar speedrunner né daí tá ficando bem top mano é mas enfim igual eu tava falando cara tô começando a fazer uma certa parceria com um cara chamado tshifter e para quem quiser entrar no canal dele ele posta vários highlights de free fire beleza então para quem gosta desse conteúdo mais puxar mais puxado assim para free fire acho que vocês vão gostar desse tipo de conteúdo beleza é e daí tipo a gente é amigo assim a gente se conhece assim na vida real mesmo teria e o cara ele é gente boa beleza recomendo muito mesmo vocês irem lá no canal dele que lá tem umas edições muito da hora de free fire então pra quem quiser aí beleza vai lá no canal do cara o cara tá começando o canal aí tá super top mas enfim cara eu tô começando a organizar uns bagulho aí tipo os personagens estão me atrapalhando a eu vou me concentrar aqui então como eu tava dizendo eu tô é organizando certas coisas aí cara que uma delas é tipo eu vou falar que no mesmo no vídeo aqui menos beleza sobre a novidade lá do canal cara que eu vou comprar um celular novo beleza eu não sei se é muito novidade isso mas vou trazer uns vídeos bem diferentes mais voltados para gameplays jogos clássicos assim tá ligado é jogos assim que tem história é tipo o jeito a sandras e tal e eu espero que vocês gostem aqui mano é eu não vou parar com bloco strike que eu falei em certos vídeos aí mas assim tipo é eu vou começar a mudar um pouquinho o conteúdo beleza mas bloco strike assim vai ser só daqui uns dois meses por aí e daí tipo eu tô planejando comprar um a 30 e se bobear eu compro um j7 pro ou um acabo comprando um moto g6 play beleza mas cara eu acho que não tem mais o que dizer tá é basicamente isso e eu espero que muito mesmo assim que vocês gostem do o conteúdo novo aqui do canal beleza que eu vou estar trazendo mas enfim cara embora esperar o diálogo o que a empresa e esperar de vez em e aqui está san fiero né cara esse essa esse tipo de missão que vai ser que é muito chato tá porque vocês vai ficar ligando para a gente para a gente aliás é perguntando se a gente pode eliminar certos caras aí é tipo que estão transportando droga para los santos lá tá ligado é pro e que fazem parte lá do grupo lá do big smoke do rider tal os traíta lá é mas enfim cara eu não vou fazer esse tipo de missão tá até porque eu acho muito chato e não sei eu acho que não é muito necessário aqui para o game play mas enfim mano e cara eu acabei de ver o tempo aqui do vídeo tá um tempo bem razoável dá pra gente fazer mais uma missão aqui de boa beleza mas enfim bora fazer essa missão aqui eu posso estar falando tudo erra falando tudo erra dizia vai agora que seja que se já eu estou falando tudo raciçamos aqui van aqui You're really killing my fucking vibe here Well I'm sorry I'm fucking up your vibe old man But I can't wait to get my hands on that puke And your bitch ass cunt My cousin? You gonna diss my familia? My bad man I'm just pissed with all of them I mean look We in a strange place We got shit to our name And for once I try to make something work for this garage And it ain't even a garage Then make it into a garage Oh That's a great idea sis Why don't you shut up? You know what Carl? You are a fucking idiot Your whole life you wanted something for nothing Now you got something And you don't know what to do with it We'll make it good enough We'll help right? We got your back CJ Come on stop tripping man Both of you Whoa And the energy here It's fantastic All right But how am I possible good mechanics to work up in here man? I know a few guys Come with me friend They're good people I swear 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 I can't Come on man There's these two guys I know Used to work on marine engines Until the mob bought their business over in Vice Now they try and make ends meet by taking any old shop A little bit dull by their habit But the smoke don't get in the way of their skills with an engine I'll pick up Jethro first Last I heard he was working at a garage over in East Basin Mano Eu até agora não tô acreditando Que o CJ tava preferindo um carro Do que uma garagem dessa cara E ainda mais em San Fierro Tá ligado? Uma das melhores cidades do jogo É Mas enfim Igual vocês viram aí né A gente vai A gente arrumar essa garagem aí E A gente vai basicamente Fazer 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 A gente vai começar a trabalhar nela E isso daí vai envolver muito com o carro Tá Veículo Velocity Furiosa Não É Coisa mais relacionada a Velocity Furiosa Vai ser mais lá pra frente do jogo Tá Mas Não por enquanto Cara Mas Olha essa caçamba Mó pulante ali Cara Mó felizona Mas beleza Então Aqui está o Jethro E aí Jethro Bom Continuando meus comentários aqui Essa garagem aí a gente vai Trabalhar nela né E vai Fazer ela crescer muito E isso daí vai ter uma boa ligação Com carros Tá Futuramente assim Mas por enquanto a gente só está Arrumando uns mecânicos aí Só E é isso Agora que eu parei pra pensar Mano Eu estava falando que É Essa garagem vai ter uma boa ligação Com o carro Então Mas mano Garagem Tipo Garagem É Tipo É uma garagem Tá ligado É lógico que vai ter ligação com o carro Mano Eu sou muito burro Às vezes Na moral Mas enfim Bora pegar lá O outro Aliás Eu nem sei o que a gente vai fazer agora Mano Eu nunca entendi essa parte da missão Sinceramente Bora passar aqui por baixo Pegar um atalho Bora Ser meio inteligente Às vezes Mas enfim Bora chegar aqui Vem aqui E aí Ok, então Já que a gente não pode saber Então a gente não deve saber É, mas enfim Acabei Dando de carro com um Porsche ali Beleza, então Pegar o Duane aqui É, eu também esse dia Eu confesso que eu tô começando a ficar bem assustado Mas enfim A gente vai lá Na frente da delegacia de polícia E mano, na moral Do jeito que esse Detruth é Eu pararia Se eu fosse Cid, eu pararia de perguntar Coisas desse tipo pra ele Porque não teria resposta não Se você recebesse uma Resposta dele assim Tipo Você não iria entender nada Então Era melhor Bem ficar quieto mesmo assim Tá ligado Mas enfim Aqui está a delegacia de polícia Ok Ok Eu vou te ver Não se engano Não se engano Enquanto 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 Picture A pink golfer E aí Ok Cara, eu juro Eu juro Que esse Zero Eu juro que eu sabia Que ele era bem inteligente Mas da ponto de Construir super computadores Através de um clipe de papel Mas enfim Meu Deus do céu, cara, o que que tá acontecendo aqui? Ok Agora o cara vai começar a andar Igual o louco aí por aí na cidade E eu acabei de fazer um driftão aqui Pena que eu não soube manusear a câmera direito Mas enfim, aqui está O carinha O carinha Beleza então E aí A gente arrumou os três aí né Os três carinhas que vão trabalhar pra gente basicamente agora Mas enfim E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se gostaram não se esqueçam de deixar o gostei, se inscrevam no canal e se puderem compartilhem o vídeo, beleza? Mas é isso cara, valeu, falou e eu já fui!